Estou começando com mais um vídeo, estou saindo do centro da cidade de Tatoí, vim aqui resolver algumas coisas. Daqui já vou direto trabalhar, hoje é quarta-feira. Vou passar agora próximo do museu, abastecer aí embaixo. Seguir direto para ali na frente. Aqui do meu lado direito tem uma quitanda muito boa aqui de Tatoí, com muitas variedades. Vou pegar a frente aqui embaixo. Olha aí o caminhão de jodo. São mais ou menos 4h10 da tarde e está bem calor. Acabei comprando um remédio para tosse ali também. Vou abastecer já no outro bairro. Estou aqui mesmo, vai aqui mesmo já. Estou aqui para mim. Estou aqui no outro bairro. Ah, olha que é da mulherinha? Não, por enquanto está de boa Obrigado Bom, continuar agora para o trabalho Paguei R$ 4,20 no álcool a mim Parece que está mais caro um pouco Agora vou subir direto Pegar ali próximo do Barbosa Subir direto para cima Aqui está R$ 3,80 R$ 0,40 mais barato ali o álcool 2 litros são R$ 0,80 Apesar de Aqui está calor, mas está uma tarde bem bonita também Uma tarde boa para fazer caminhada Fazer um passeio Geralmente quem trabalha à noite acaba perdendo um pouco da... Acaba perdendo a tarde Passa a tarde dentro do setor de trabalho O tempo há poucas horas atrás parecia que ia chover Do nada, esquentou só novamente O tempo clareou Agora estou saindo aqui na avenida Na rodovia Bem o local onde estava tendo um protesto aquela vez Falar um pouco de como era o Natal antigamente A gente quando era criança Nós morávamos no sítio na cidade de Iporanga Quando a gente era criança parecia que demorava passar o tempo Um ano demorava a passar E a mãe da gente na época, o pai da gente Apesar de ter bastante coisa para comer Não tinha muito dinheiro Então geralmente no final do ano que a gente comprava as roupas Na cidade de Iporanga Todo ano tem a festa da chegada da balsa É a balsa que traz a Nossa Senhora do Livramento Ela desce o Rio Ribeira Chega até o Porto de Iporanga Aí todo ano nós comprava roupa nova Nós ia assistir Era muito legal Até hoje tem Há uns quatro anos atrás mais ou menos Eu fui lá novamente fazer a filmagem Então todo final do ano a gente ia Tinha bastante camelô Só que para lá chamava de mascado São as barracas que vinham da cidade grande Para vender roupa, calçados Vários tipos de coisa Então parece que o Natal, o Ano Novo Era muito mais interessante Hoje em dia tudo passa muito rápido O pessoal não tem costume muito de estar Comemorando Acho que devido a correria do dia a dia Então as pessoas não se importam muito Mas eu acho que se a pessoa puder manter Pelo menos um pouco da tradição Montar uma árvore Fazer Fazer uma janta Fazer um almoço no Natal Então era desse jeito que era o Natal em Iporanga O Ano Novo Depois que eu saí de lá Nunca mais fui no sítio onde eu morava Tenho vontade de ir lá a qualquer hora Fazer um vídeo Para ver como que está lá hoje Acredito que morou bastante Mas qualquer dia eu vou lá fazer uma filmagem Para ver como que é Mas então é isso A pessoa se puder manter um pouco da tradição do Natal Estou indo agora para o trabalho Um breve volto com outros vídeos Por enquanto é isso Até o próximo Fui! Fui!